Hello people, tudo bem? Como é que vocês estão? Passando aqui hoje pra gente falar sobre o assunto importante. Você cuida do seu corpo do mesmo jeito que você cuida do seu rosto? Sim, porque o nosso rosto é o nosso cartão de visita. E aí a gente tem mais facilidade a cuidar dessa área do rosto. Mas como tá as outras áreas? Você tem cuidado com algo específico? Hoje eu vou te mostrar esse produtinho aqui, ó, esse kit, né, de produtos. Estou aqui no meu banheiro pra mostrar a eficácia desses produtos, tá? Esse daqui chama Kit Setting Body, da Mary Kay. E eu vou começar utilizando o sabonetinho. Então, ó, ele vem o esfoliante, a loção hidratante e o sabonete, tá? Ele é um gel de limpeza que vai limpar todinho o nosso corpo e retirar todas as células mortas, tá? Ó, passei bem pouquinho, vou mostrar aqui pra vocês a eficácia desse produto, ó. Vou só passar aqui, passar um pouco da mão, ó. Gente, pensa num negócio que rende, ó. Tão vendo que tá saindo, ó? Ele rende bastante, ó. Se eu quiser, ó, olha só. Tá vendo? E ele é um potinho básico, ó, maior do que minha mão. Ele é bem grandinho. Então dura uma... Olha isso daqui, gente. Branco, branco, branco. Então eu vou fazer aqui só pra vocês terem uma ideia do quanto ele dura, ó. Ele rende muito, muito mesmo. Pra que a gente utilizaria esse gelzinho aqui, né? A nossa pele, ela acumula algumas células mortas. Então as células, elas começam, elas nascem no nosso corpo, vivem, né? E depois elas morrem, elas ficam acumuladas aqui. Então esse kit vai ajudar a fazer uma esfoliação pra retirar essas células que são mortas. E fazer uma limpeza também em geral, tá? Então, ó, passei ele aqui. Saiu um pouquinho de água. Vai ficando sequinho, né? Ó, passei ele aqui. Ele vai ajudar também pra quem faz depilação com lâminas, tá? Então quem gosta de utilizar lâminas, usa esse produto que vai ajudar bastante na cicatrização e não deixar que os pelos fiquem encravados, sabe? Ele é maravilhoso pra isso. Quem usa bastante lâminas, gosta bastante dessa eficácia dele. Lavei. A sensação que a gente tem depois que a gente lava é que a gente passou um hidratante. Porque ele é bem, bem, bem hidratante, tá? Ele é feito de manteiga de karité e chá verde. Então, ó... Chá verde não, perdão, chá branco. E aí agora a gente vai passar o esfoliante. Peguei um pouquinho dele aqui, ó. Um pouquinho também. E vou passar em cima. Então essa esfoliação vai ajudar, né, a nossa pele principalmente ficar mais clarinha, sabe? Cotovelos, joelhos, áreas mais escuras. Vai ajudar a clarear e principalmente afinar a nossa pele, tá? Então esse processo aqui, ó, de esfoliação. A esfoliação você só pode fazer de duas a três vezes na semana, tá? Mas ele que vai ajudar realmente a sua pele ficar mais lisinha, mais clara, mais bonita, mais hidratada. Vai trazer de novo o brilho da pele, né? E vai tirar toda aquela área ressecada, tá? Então olha só, gente, se eu quiser subir mais ainda dava pra utilizar com só aquele tantinho. Só pra vocês terem uma ideia, ó, ele vem 202 gramas, tá? Então ele rende muito. O cheirinho dele é bem sutil. Sem nada assim muito forte. É bem gostoso. Tinha que ficar com a câmera bem pertinho porque minha pia aqui é curta, né? Então às vezes eu sumo aqui pra vocês. Então, ó, fiz o processo, né, de esfoliar. E agora eu vou vir aqui, né, depois do banho, venho e faço o processo de hidratação. Por quê? Porque toda a pele, principalmente com efeito mais esfoliação, precisa de uma hidratação depois, tá? Pra que a célula se renove. Então eu vou passar aqui o hidratante que vai ajudar. E como a gente fez a esfoliação, a limpeza, tudo certinho, os poros estão abertinhos, esperando o hidratante. Então ele absorve com muito mais facilidade, tá? Ó. E ele absorve bem, não fica melecado, fica bem sequinho. E aí eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a diferença. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz, né? O senhor. Aqui, ó. Mas o braço que eu fiz, ó, que é esse daqui, olha como tá mais clarinho que o outro braço. Tá vendo? Então na hora a gente já percebe uma grande diferença com esse produto. E é bom que a gente cuida do nosso corpo, porque às vezes são regiões que a gente esquece de cuidar. Então hoje eu deixo a dica aqui pra vocês, né? De vocês utilizarem esse kit maravilhoso, que é o kit set in body, pra você lavar, esfoliar e hidratar o seu corpo. Tá bom? Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.